Cacaba Cacaba Olha a machinha Estão mesmo, mesmo brutal Quando os meninos vestem miniceia E elas querem meter o bicote É gente da nossa loya Que gosta é de pagode Batalhas tu és a rainha Deste nosso carnaval Napoleão Olha a machinha Estão mesmo, mesmo brutal Com a capa há vinte anos Somos já vinte carnavais Parecemos veteranos E cada vez somos mais Tango orgulho nesta história Cor e brilho na venida São lembranças para a memória Destes foliões da vida Quando os meninos vestem minissaia E elas querem meter o bigode É gente da nossa laia Que gosta é de pagode Batalhas tu és a rainha Deste nosso carnaval Napoleão Olha a machinha Está mesmo, mesmo brutal Quando os meninos vestem minissaia E elas querem meter o bigode É gente da nossa laia Que gosta é de pagode Batalhas tu és a rainha Deste nosso carnaval Napoleão Napoleão Olha a machinha Que gosta é de pagode Batalhas tu és a rainha Deste nosso carnaval Napoleão Olha a machinha Está mesmo, mesmo brutal Tchau Tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto